Ela é uma técnica de armazenamento recente que é usada para o armazenamento de maçã principalmente e também peras e outros frutos. Essa tecnologia permite um ganho em termos de conservação da qualidade dos frutos superior ao armazenamento em atmosfera controlada convencional, como nós já estudamos anteriormente. O que é dinâmico aqui nessa tecnologia? A concentração de oxigênio, como nós veremos ao longo desta aula e das outras. Muito bem, atmosfera controlada dinâmica, qual é a diferença para a atmosfera controlada denominada convencional? Aqui a gente conhece com amplo uso o nível de oxigênio, como eu falei. Na AC, o nível de oxigênio permanece praticamente estático ao longo de todo o período de armazenamento. Aqui temos um exemplo de maçãs que ficaram com oxigênio em torno de 1,2% ao longo de todo o período de armazenamento. Agora, quando nós utilizamos alguma técnica de atmosfera controlada dinâmica, percebam que o nível de oxigênio varia ao longo do armazenamento. Cada linha dessas representa o nível de oxigênio em um dos tipos de atmosfera controlada dinâmica. Temos na linha vermelha a dinâmica com fluorescência de clorofilas e a linha azul e verde a dinâmica com quociente respiratório. Nós veremos cada tipo desses nas próximas videoaulas. Essa aqui o objetivo é uma introdução a essa tecnologia de armazenamento. Muito bem, mas nós sabemos já com base no estudo sobre a fisiologia do fruto que é necessário que o fruto possua um nível mínimo de oxigênio dentro da câmara. Por quê? Porque o fruto é um produto vivo e ele precisa respirar. Então, é necessário ter um mínimo de oxigênio. Mas, qual que é esse mínimo? Como que a gente identifica esse mínimo? Quando nós usamos a atmosfera controlada convencional, nós estipulamos um valor em torno de 1,5%, por exemplo. 1,5% e esse valor é um nível seguro. Ou seja, esse valor, esse nível de oxigênio em torno de 1 a 2%, vamos dizer assim, ele é seguro para o armazenamento em atmosfera controlada convencional. Mas, qual que é o detalhe? O detalhe é que, se você baixa mais o oxigênio, você consegue reduzir ainda mais a respiração do fruto e a produção de etileno e com isso ganhar em termos de conservação. Então, é esse o lance, a jogada da dinâmica. Você baixar o nível de oxigênio a um nível mínimo que o fruto suporte para que você tenha esse máximo de conservação da qualidade sem nós alterarmos, prejudicarmos o fruto, tá bom? Então, para nós saber como que nós vamos identificar ou por que que é necessário ter esse mínimo de oxigênio, antes nós temos que ter uma visão geral da respiração dos frutos, né? Então, de maneira bem simplificada, a respiração começa com a glicose, que é um açúcar, né? E é necessário, então, oxigênio para esse processo ocorrer. Oxigênio e glicose, tá? Então, essa glicose vai ser transformada em energia e gás carbônico ao longo de um ciclo grande que envolve três rotas principais, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, certo? Quando tem oxigênio, ocorre essa rota aqui que a gente está vendo. Quando não tem oxigênio, o que acontece? Faltando oxigênio aqui, essas rotas param de funcionar ou funcionam de maneira mais lenta e ocorre um processo chamado de fermentação. O que acontece? Esse composto aqui, o piruvato, ele vai ser transformado em etanol para produzir um pouco de ATP, que é a energia química, para manter o fruto vivo. Então, essa rota seria uma rota de escape para dar uma sobrevida ao fruto, né? Para a célula, quando ela está sem o oxigênio. Então, nesse processo, nós temos aqui a presença de etanol e acetaldeído, que são produtos da fermentação bastante importantes que nós vamos ver mais adiante. Então, nesse sistema de atmosfera controlada dinâmica, o que acontece? A gente induz bastante essa rota de fermentação. Bastante não, reduz de um nível seguro, né? Para que se tenha esse efeito benéfico, né? Dessa redução na respiração. E nós vamos ver que esse etanol também é importante para a conservação do fruto. Então, nesse processo ocorre a liberação de CO2 na fermentação. Então, o CO2 é liberado aqui. E esse CO2 vai ser importante em uma tecnologia chamada atmosfera controlada dinâmica com quociente respiratório, que nós vamos ver mais adiante. Então, o CO2 mais baixo na CD, ele reduz ainda mais o metabolismo. E é necessário ter um nível mínimo, né? Porque as maçãs ou os frutos são vivos, precisam de oxigênio para respirar, assim como nós. O O2 insuficiente resulta em alta fermentação, tá? E essa fermentação produz o nosso etanol. Aqui podemos ver nesse gráfico, nessa tabela, melhor dizendo, que a presença de etanol em frutos, isso aqui é maçã royal gala. Quando o fruto foi colhido na colheita, tinha 0,25 microgramas por litro. Quando o fruto ficou em atmosfera controlada, com 1,2% de oxigênio, ele foi para 1,93 microgramas por litro. Agora, quando ele estava em atmosfera controlada dinâmica, né? Com fluorescência de clorofila, que nós vamos entender melhor como funciona esse processo. Ele já aumentou um pouco a produção de etanol. E quando estava na ACD com o quociente respiratório, a produção de etanol foi bem mais elevada, né? Com concentrações de oxigênio menores do que 0,20%, 0,25%. Então, nessas tecnologias, a fruta fica numa condição de baixíssimo oxigênio. Então, o álcool em excesso no fruto é prejudicial para a conservação. Isso já é conhecido. Níveis baixos de etanol é importante. Por quê? Porque reduz a síntese de etileno. Isso foi comprovado, então, por alguns trabalhos, é que esse etanol, quando aplicado no fruto ou no vegetal, ele reduz a síntese de etileno. Percebam que quando aumenta a dose de etanol, aqui, reduz o etileno, reduz a CC oxidase, que é a enzima formadora de etileno, e reduz a respiração. E aqui temos um estudo onde se tem a expressão de genes que produzem o etileno. E o que dá para notar? Esse trabalho aqui, eles tiveram uma situação controle, onde tinha a expressão dos genes normal. Então, genes para CC oxidase, genes para CC sintase, que são enzimas que produzem o etileno. Quanto maior a presença desses genes, maior a produção de etileno pelos frutos, e mais rápido ele vai amadurecer. Então, percebam que numa condição normal tem a expressão desses genes. Quando se aplica etileno, então, aqui nesse vegetal, eles perceberam um aumento na expressão desses genes. Por quê? Porque o próprio etileno, ele estimula a sua síntese, a síntese autocatalítica de etileno. Quanto mais etileno tem, mais etileno o fruto vai produzir, e mais rápido ele vai amadurecer. E observe o interessante. Quando eles aplicaram o etanol, a expressão desses genes foi reduzida. Então, percebam que aqui, para CC oxidase, para CC sintase, principalmente para CC oxidase, foi praticamente inibido. Mesmo quando eles aplicaram o etanol mais, aplicando o etileno por cima, a expressão dos genes foi baixíssima. Em resumo, o que quer dizer isso? Que o etanol, ele reduz a síntese de etileno, e por sua vez, atrasa a maturação dos frutos. Mas tem que ser em doses adequadas. Se é excessiva, a fruta vai ter problema durante o armazenamento. Então, por que não podemos usar um nível de O2 bem baixo, de forma estática ao longo do armazenamento? Quando se faz o uso de concentrações estáticas de oxigênio ao longo do armazenamento, como, por exemplo, 0,15%, percebam que essa síntese de etanol e outros compostos da fermentação, ela é bastante alta. E isso faz com que o fruto apresente danos, como a gente pode observar aqui, e tenha muito distúrbio fisiológico, como, por exemplo, o escurecimento da polpa, aumenta a incidência de podridões, diminui frutos adios. Então, tem uma série de problemas, injúrias, que são causadas por esse nível de oxigênio estático. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você usa uma atmosfera controlada convencional, e usa os níveis extremamente baixos de oxigênio, isso é prejudicial para o fruto. Mas, quando você usa um método de detecção desse nível mínimo de oxigênio, que aí entra a atmosfera controlada dinâmica, você consegue, então, perceber, captar os sinais dos frutos quando eles estão com o nível de oxigênio muito baixo a ponto de produzir excessivamente esses compostos da fermentação. Então, essa atmosfera controlada dinâmica, ela é uma tecnologia que vem aumentando o seu uso ano a ano. Aqui temos uma informação lá de Washington, nos Estados Unidos, então, cerca de 29% das novas câmaras, elas estão nesse sistema. No Brasil, nós já temos um uso crescente da atmosfera controlada dinâmica. Temos grandes empresas que armazenam maçã, principalmente fazendo uso dessa tecnologia, que permitem a conservação dos frutos por longos períodos e com boa qualidade. Então, nós temos, basicamente, três formas de detecção desse nível mínimo de oxigênio na atmosfera controlada dinâmica. Uma delas é através da produção de etanol. Vocês viram que, quando o fruto fica em baixo oxigênio, ocorre um aumento na produção de etanol, um aumento na fermentação. Então, uma das formas que se usa é medir o quanto desse etanol está presente no ambiente da câmara ou na fruta e regular o nível de oxigênio através disso. Uma outra forma é a fluorescência de clorofilas. Então, as clorofilas que estão na casca do fruto, elas emitem sinais quando elas estão em baixo oxigênio. Então, quando elas estão com oxigênio insuficiente, ela emite uma fluorescência. Então, é uma outra tecnologia usada. E também temos uma tecnologia chamada cociente respiratório, que consiste em medir o quanto de gás carbônico o fruto está produzindo em relação ao quanto de oxigênio ele está consumindo. Se essa relação for muito alta, quer dizer que o fruto está fermentando muito e pode ter problema. Então, o nível de oxigênio é ajustado de acordo com esse cociente respiratório. Então, aqui temos exemplos de algumas empresas que trabalham com a dinâmica com produção de etanol, algumas tecnologias, outras aqui com o cociente respiratório e outras com a fluorescência de clorofilo. Então, nós veremos em videoaulas seguintes mais detalhes de cada uma dessas tecnologias que estão disponíveis para os armazenadores. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.